Um adolescente de 17 anos usando braçadeira com símbolo nazista foi detido após arremessar um explosivo de fabricação caseira contra uma escola na cidade de Montemor, na região de Campinas, interior paulista. O atentado ocorreu no início da manhã de segunda-feira. Ninguém ficou ferido. Um vídeo feito com celular mostra o infrator jogando a bomba que quebrou o vidro de uma janela da instituição de ensino. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o jovem arremessou o artefato caseiro e chegou a explodir no vaso sanitário. Com ele, de acordo com a Guarda Civil Municipal, foi apreendido um coquetel molotov que é um explosivo caseiro feito com a garrafa de vidro cheio de líquido inflamável na boca da qual um pavio é aceso com fogo. Testemunhas afirmaram ter sentido forte cheiro de gasolina nas imediações do prédio, alvo dos ataques. No mesmo prédio, funcionam as escolas Professor Antônio Esproesser, do Governo Estadual, e Vista Alegre, do Governo Municipal. O jovem foi apreendido por guardas civis metropolitanos logo em seguida ao ataque. Ele foi encaminhado à Delegacia da Cidade do Interior, onde o caso é investigado. A polícia civil apura o que teria motivado os ataques. Como adolescente, foi encontrado e apreendido uma machadinha. Na casa dele, a polícia também apreendeu uma arma de airsoft, material alusivo ao nazismo e um computador que será periciado. A polícia militar foi acionada para dar apoio. Os PMs encontraram o carro usado pelo adolescente, um Peugeot 207 Preto, estacionado na rua Barceliano. A Prefeitura do Interior afirmou que as aulas foram suspensas pela manhã e tarde de segunda-feira. O governo avalia oferecer acompanhamento psicológico aos alunos retirados da instituição por causa do atentado. Por meio de nota, a Prefeitura informou que, abre aspas, o fato ocorrido na Escola Municipal Professor Antônio Esprossê foi um fato isolado e que o indivíduo que efetuou o ataque foi apreendido pela GCM de Montemor e se encontra à disposição da polícia judiciária. Fecha aspas. Aprefeitura do Interior afirmou que o indivíduo que o indivíduo que o indivíduo é o seu é o seu uso. Aprefeitura do Interior afirmou que o indivíduo é o seu uso.